Ai 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 ai... mais um dia aqui na minha casa Sim, eu lá, que ela tá naquela casa de dele Quer dizer, ela não... peraí Deixa eu ver, ela morava aqui tem tanto Deixa eu ver se eles não tão em casa Hum... é, pelo visto... não, a casa tá aberta, né? Vamos sempre Tá, nossa, olha isso Quebrou tudo, ó, esse aqui foi do vídeo passado, né? Vamos entrar pra casa, vamos entrar porque eu não aguento mais voltar Ah, que aquilo ali na frente? Peraí, deixa eu voltar aqui Peraí Mas tá de noite, ela vai ficar de noite Daqui que eu sou um desse pulmão Que aquilo ali, Gabriel, que você acha que aquilo ali? Não sei, eu vi lá, então vê no seu quarto Tá, vamos ver Deixa eu ver aí Ah, não, não acredito Mais portal... não tem mais portal Ah não, mano, portal de novo não Ah, esse portal é chato, velho Vamos tentar ir de novo? É, bora Se for alguma coisa de terror A gente vai ter que fazer tudo e voltar pra casa A gente vai ter que fazer parques Fazer desafios de terror e voltar pra casa É o único jeito Então vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente não pode ficar aqui parado A gente não pode ficar aqui parado Onde que a gente tá? Não sei Ah, que dinossauro é esse? Eu também não sei Tá ali? Olha o que tá escrito ali Tá ali, eu acho que eu conheço em algum lugar Não, olha ali, tá escrito ali o nome lá no quarto Que é Dó I Story Mas tá tudo destruído É o mundo do Toy Story Ai, que brano, aqui o dinossauro Dinossauro Rex Caraca Gabriel, a gente tá no mundo do Toy Story Caraca, mano Não acredito que a gente tá nesse mundo Meu Deus, galera É a primeira vez que eu entro no mundo Toy Story Vai descer Bora Caraca, mano Não acredito que a gente tá no mundo do Toy Story Mas a gente caiu dali A gente foi A gente entrou A gente tava no No sofá Nossa Olha só Essa casa é bem grande Que isso? Tá pegando fogo Tá pegando fogo aqui, mano Quem colocou esse fogo todo? Ok, bora, bora Bora pagar esse trem É bora Tem que ter alguma energia Não sei Eu vou pegar tudo Tá, vamos pagar tudo Talvez eu matei Tem que ter mais fogo Cadê? Cadê? Tem que ter mais fogo Ai, não Tem que ter mais fogo Ai, Gabriel Me ajuda A gente dá Ai, meu Deus Tem mais fogo, mano Isso não acaba Ai, não vai não Vou, vou Eu vou matar vocês fogo Não acredito Me colocaram fogo, mano Não é Onde eu vou matar fogo Ah, tá Tá aqui Tá, tá aí Acho que é um poço de óculos, mano Os poços não é um de óculos Tá, tá aí Tá, tá aí Ah, mano Ah, não, 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 não Isso, água tá Tá, tá Tá dando conta Vai, água Vai, água Agora vai dar conta Ai Parece que não tem nenhum fogo Vamos ver se não tem nenhum fogo É Os poços de óculos Deu muito trabalho, hein É, é verdade Vamos logo Hoje eu posso ficar disparado Por muito tempo É É Bola, boca Sim Sim Ah Peraí Ah, tá Ah, tá Nossa, olha isso Colocou uma confusão aqui, mano Eu vou Eu vou Cadê? Eu vou Vamos logo Não existe Vamos ver o que tem aqui Que Que Uai, que droga é essa, Gabriel? Que tá nos levando Ah Que isso Que isso Que droga é essa Bem-vindos ao quarto Bus Caraca Gabriel Bus Bus Eu sou muito seu fã, mano Eu também sou sapato De assistir lá Mano A gente assiste todos os seus filmes Ah, beleza Mas eu preciso da ajuda de vocês Nossa, eu preciso muito de ajuda, né, Buzz? É Preciso muito de ajuda E aquele monstro lá? Ah, pode subir aí no meu Aqui, ó Nossa, que muito da hora É da hora mesmo, né? Caramba Mas, Buzz Cadê o Zuck? Zuck Você conseguiu a cara Eu não sei o que fazer Cadê o Zuck? O Zuck deve estar aí Ah Eu Nós se viamos Última vez Buzz Vai Tch Pela última vez Ai, o Zuck Que Meu Deus Antes da gente, Buzz Não se preocupe, gente Tome esse raio Show Ai, tome essa Tch 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 Tome Tch 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 Caraca Nossa Aqui a saída do quarto Ai, que Ai, meu Deus Ai Meu Deus O Zuck Caçou toda essa explosão Vem logo, Kevin Eu e o Supremo Não vamos aguentar Tá Ah Vou ficar aqui Voltando contra o Zuck Ai, é verdade Eu vou ter que ajudar vocês É Percação Seu Zuck Seu Zuck Toma Tch 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 Pô Tch Ei, você acabou com o Zuck É, acabei com o Zuck Bom, gente É melhor vocês ir embora logo Né Cadê o portal? Cadê o portal? É o mesmo Ai, ele tá ali em cima É, eu vou tirar isso aí Obrigado, vamo, vamo, vamo Ai, finalmente a gente achou o portal Mas antes, galera, já vai deixar o seu like Tá dando seu like, né, Gabriel? É, não esqueça de botar aí Hashtag ThorStory pra ganhar Comenta aí Qual dos personagens que vocês conseguem Pra gente participar aqui, beleza? Vamos lá Vamos entrar, Jerônimo Jerônimo